E aí 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 Tudo bom Sextou Sextou Tudo jovem pessoal Ó Nós estamos testando um novo Vamos aqui Aqui do Luiz Amor Vamos ver se vai ficar bonito Deixa ele ver então aí Olha lá Verão Agora Olha aí Então hoje No sextou Eu vou contar uma piada Para vocês Vamos fazer uma Uma série de piadas Sobre o Harry Potter Sabe o Harry Potter? Isso O Harry Potter Então vamos lá Você sabe o que é um chapéu Um tal chapéu seletor Que as pessoas Tem que ir lá Os alunos né Que sabem que escola que é Que casa que é Eu não vou precisar Eu vou chegar lá E já vou falar Que escola que eu sou Sabe por que? Sabe por que? Minha mãe sempre falou Que eu era solso Então eu vou pra Sonserina Ó Sonserina Isso Obrigadão Sextou Demais Beleza pessoal Gostaram do novo programa aqui? O grandão agora né? Beleza Tchau 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 Tchau